E a caravana passa Se tens alguma coisa a fazer Tu não esperes que ninguém faça Porque os cães ladram e a caravana passa Já não sei o que dizer, no que vejo vai acontecer O tempo passa sem ninguém ver Tudo diferente em questões de viver Já não é mais a categoria do saber e aprender Mas ao mesmo tempo vejo-me a tentar perceber O porquê de ser sincero em cada momento do meu ser Aquilo que eu quero aprender Porque o tempo passa sem ninguém ver Porque os cães ladram e a caravana passa E a caravana passa Porque os cães ladram e a caravana passa E a caravana passa Eu só tenho que agradecer Quem me ensinou a viver Duas pessoas que nunca vou esquecer O tempo passa sem ninguém ver Para tentar esquecer o que veio a acontecer Mas só quero que o meu legado não venha a morrer Geração errada para quem quer viver Mas se tens alguma coisa a fazer Mas não esperes que ninguém faça Porque os cães ladram e a caravana passa E a caravana passa Tu não esperes que ninguém faça Não esperes que ninguém faça Já não sei o que dizer, no que vejo acontecer O tempo passa sem ninguém ver Tudo diferente em questões do viver Já não é mais a categoria do saber e aprender Mas se tens alguma coisa a fazer Mas não só tens que entender Para meus pés que ninguém faça Mas se tens alguma coisa a fazer Para meus pés que ninguém faça Porque os cães ladram e a caravana passa E a caravana passa Por que isto é um de lado e a caravana passa E a caravana passa Caravana passa Porque a caravana passa Não espere que ninguém passa Não espere que ninguém passa Caravana passa Caravana passa E a caravana passa E a caravana passa Se inscreva no canal.